No próximo dia 27 de setembro é o dia de conscientização da doação de órgãos. E mais uma vez voltamos àquela velha discussão da necessidade das pessoas que esperam na fila por um transplante. O Hospital Arnaldo Gavaza trabalha com a captação de órgãos. E para poder explicar quando isso pode acontecer e de que forma, eu vou conversar com o médico Rovilson Lara, que é o coordenador da CIDOT, que é a comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos aqui do Hospital Arnaldo Gavaza. Obrigada pela presença. Como é que acontece essa captação? Quando que ela é possível? Sim, o Hospital Arnaldo Gavaza já está habilitado há vários anos para fazer a captação de órgãos para transplante. Esse processo é um processo um pouco longo e bastante criterioso, seguindo as normas da legislação brasileira e de acordo com as sociedades de transplante de órgãos, para que a gente passe para a família realmente a falta de perspectiva daquele paciente em relação ao seu quadro neurológico. Então, hoje em dia, a legislação é muito criteriosa, muito exigente. Quando os médicos ou a equipe chega para abordar uma família da possibilidade de fazer a doação de órgãos, todos os testes clínicos, laboratoriais, exames complementares já foram realizados e aquele paciente já se encontra em um quadro de morte encefálica. Há dois tipos de doadores de órgãos, o doador morto e o doador vivo. Os doadores vivos podem doar um dos rins, a medula óssea, uma parte do fígado, uma parte do pulmão e uma parte do pâncreas. Quando o paciente está em quadro de morte encefálica, mas o coração ainda bate, podem ser retirados todos os órgãos passíveis de doação. Com o coração parado, é possível doar apenas as córneas, que podem ser retiradas num prazo de até seis horas. Essa morte encefálica é um processo irreversível, não tem volta, e naquele momento ali é a única possibilidade para aquele paciente e é realmente a doação de órgãos. A captação de órgãos aqui no Hospital Arnaldo Gavaz é feita pelo MG Transplantes. Sim, é importante isso, Clarice. 95% dos transplantes no Brasil são realizados pelo Sistema Único de Saúde. É o segundo maior programa de transplante de órgãos do mundo. E como ele é feito pelo Sistema Único de Saúde, ele é feito pelos órgãos públicos. Em Minas Gerais, nós temos o MG Transplantes. De acordo com o último levantamento feito pelo MG Transplantes, mais de 2.500 pessoas estão na lista de espera para receber um transplante de rim. A segunda maior procura, que ultrapassa 160 pessoas, é para transplantes de córnea. Esses dados são apenas do mês de março deste ano. Esses números crescem a todo momento, já que a procura é maior do que a doação. Por isso, o trabalho de conscientização é muito importante e começa primeiro dentro de casa. O receptor, ele segue uma lista de espera, uma fila única. Então, não se sabe, nós não temos como saber para quem vai aqueles órgãos, quem vai receber aqueles órgãos. Esses órgãos vão ser encaminhados para Belo Horizonte, para os centros de transplante, onde é realizado os transplantes. Esse centro de transplante possui a fila de espera, os pacientes cadastrados, e esses pacientes cadastrados vão ser selecionados de acordo com a compatibilidade dos órgãos. O importante é manifestar para ajudar a salvar uma vida. Sim, o importante é isso, é conversar em casa, deixar claro com os familiares, quem quer ser doador, quem não quer ser doador, porque isso vai ser o ponto principal na hora da família decidir se vai autorizar ou não a captação de órgãos.